Eu tenho que admitir que sou muito, muito, muito fã de Anitta, e eu ouvi agora mesmo que uma música dela lançou. Não sei o nome da música, nem sei como é, nem sei se é funk, se é inglês, se é português, se é espanhol, que ela está fazendo muita música assim e recém, né? Mas vou assistir, vai ser legal se você é novo aqui. Bem-vindos! Se você ainda não está inscrito, que está fazendo? Assiste meus outros vídeos, você vai gostar e seu dedo não vai poder evitar se inscrever. Então só deixa, deixa acontecer, deixa o que é natural acontecer, gente. Ok gente, vamos! Então o nome é louco, e ela falou sei que, isso pode ser espanhol, pode ser português, fala um pouco diferente, mas eu acho que esse vídeo está em espanhol. É louco, é, ela está querendo, como música em espanhol é muito grande agora, e ela já, todo mundo no Brasil conhece ele, então é inteligente fazer música em espanhol. Aí todo mundo latino já vai conhecer ela, muitas pessoas já conhecem ela. Então, algumas pessoas não gostam que ele faz música não em português, tipo, mas é inteligente, é inteligente e ela obviamente chama espanhol também. Vamos ver, vamos ver. Ok. Ok. Ok, ok. Ok. Tipo, ela, Anitta, como a Anitta é, essa é tipo de mulher que gosto muito, tipo, eu acho ela perfeita. Eu acho ela meio louquinha, mas em quanto a aparências, todos tem seu estilo, né? É como a Anitta, gente. Desculpa. Então, é espanhol, mas é estilo funk. A batida é tipo mais funk. Ah, pode ser reggaeton, né? Ai, caramba. Mas ela não tem frio. Se fosse eu, eu teria... Ai, caramba. Imagina, eu faço esse snowboarding, imagina onde eu estou indo e holo, e como tem uma menina lá em um biquíni, como revelando o abuso, né? Tipo... Seria louco. Nossa senhora, para. Para, Anitta. É muito pra um gringo aguentar. Ai, caralho. É muito, Anitta. É muito. Calma um pouquinho. Eu quero fazer uma festa com ela. Eita, hola. Olha o que parei. Nossa. Olha o que parei. Eu não vejo defeitos. Ai, caramba. Ai, caralho. Está mostrando muito o corpo dela. Muito. Eu gosto. Eu gosto dela. Ela é confortável com o corpo. Como deveria ser assim, como... Nossas culturas ensinaram que o corpo é algo que tem que guardar. E... Também é bonito ver alguém que está muito confortável com o corpo. Eu acho que a minha cultura é mais... Definitivamente, a minha cultura é mais reservada com isso que o Brasil. Mas também não temos praias aqui na Arizona. Acho por isso também. Mas lá no Brasil, as pessoas estão mais abertas. Aqui... Aqui são muito mais reservadas. Então, acho que por isso estou meio avergonado de ver tanto corpo dela. Tipo... Sei lá. Ai, cara. Ai, caramba. Eu posso rebolar melhor? Oh... Ahho Model Lalon Lalon Normal Ai caramba, cara Ai Anitta Anitta oloh, que tá fazendo pra esses gringos Calma-te um pouquinho, mulher! Esse foi o vídeo de hoje. Cara, eu gosto muito dela. Desculpa, desculpa. Mas eu gosto muito da Anitta. Ela tem talento, não pode negar isso. Ela trabalha muito e tem muito talento. Não pode negar. E ela merece todo o sucesso que ela está recebendo. Ok, gente. Esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Se você é novo aqui, inscreva-se. Se você ama a Anitta, comenta abaixo. Se você não gosta de Anitta, comenta abaixo também. Vocês querem que lutem nos comentários, né? Lutem lá. Também quero saber se vocês gostam de funk ou não. Devo reagir mais funk? Comenta abaixo se acha que devo. Ou se querem que reaja mais tipo gospel. Também comenta abaixo. Ok, gente. Amo vocês. Tchau! Tchau!